Essa aqui é uma postagem de 2018 acerca do The King of the World, Marcio Castelo, o melhor escultor de areia do planeta. E vocês vão ver aí, isso aqui são matérias de jornalistas do mundo inteiro, tiradas do Google, do mundo inteiro. Aí tem 26, mais 3, 29 fotos. Vocês vão vendo aí as maravilhas. Cada imagem dessa é uma reportagem que está no Google sobre ele. Vejam as línguas que estão aí. Vai vendo as línguas que estão aí, para vocês verem qual é o nível desse escultor. Atentem. É para qualquer um não, né? Essa postagem, só para dar uma ideia, em 29 telas do Google, quantas reportagens pelo mundo afora ele tem. A bandeira do Brasil está sempre lá presente no point dele. É um dos poucos lugares no Rio de Janeiro que tem a bandeira do Brasil, sem ser quartel, sem ser uma entidade governamental. Ele nunca deixou de ter a bandeira brasileira exposta na galeria dele. Esse é o rei, esse é o meu filhão de alma. Isso foi em 2018. Imagine como é que não está isso aí. Dá uma entrada aí no Google, bota aí, Márcio Castelo, escultura de areia. E vocês vão ver ele espalhado aí pelo mundo inteiro. É muita reportagem, muita reportagem estrangeira direto no point dele. É um exemplo de pessoa, é um exemplo de profissional. É um exemplo do que é um brasileiro, de verdade. Brasileiro é isso. Capaz, coração na causa. Esse é o Márcio Castelo. Lá, lendo, como sempre, lá nos seus livros, tremendamente aculturado. Essa é uma pessoa que temos muito que admirar, graças a Deus. E King. Tchau. 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 Tchau.